Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, não sei como é que vai ficar, quanto tempo vai ficar, mas eu queria mostrar pra vocês, aproveitar o momento que eu cheguei de um dia todo de maquiagem, quais produtos eu estou usando praticamente pra tirar a maquiagem. Eu acho a melhor hora de tirar maquiagem, certo? Já coloquei uma roupinha um pouco mais bonzinha, mais aconchegante, já tirei meu tal pra poder ajudar aqui e eu estou sem ninguém aqui pra ajudar, então espero que eu possa ajudar pra vocês, só pra vocês verem o que eu estou usando, certo? Então, se você quer saber quais produtos eu estou usando, como eu estou fazendo isso, é só continuar assistindo o vídeo. Primeiramente, eu começo sempre, sempre comecei com lenço umedecido, com lenço demaquilante. Esse é pro rosto, pros olhos e pro pescoço. Ele diz que é 3 em 1. Batidinhas, nessa parte do olho, por conta do rímel. Seja pra não machucar, agredir a pele, como também não ir tirando assim com tudo. O produto bifásico, que é pros olhos, acabou aqui em casa, mas depois de você fazer, tirar com esse próprio demaquilante, né? Toalhinha demaquilante, eu acho que se chama assim, meu Deus, gente, eu estou esquecendo o português todinho. Depois, você pode usar nos olhos, mas essa coisa bifásica, pra você poder tirar por completo, especialmente se o olho for muito carregado, né? E agora eu vou aproveitar o rosto aqui. E olha, ai, que nojo. Logo depois disso, mesmo tendo, talvez, qualquer maquiagem, a gente, às vezes, acha que tá tudo ok. Eu uso um sabonete, que a caixinha tá horrível, da Clinclair, certo? Ele é um sabonete que limpa a pele, ajuda a compartilhar bactérias, causando espinhos, enfim. É fácil, mas muito bom pra maquiagem, certo? E agora vamos passar pro tônico, certo? Esse aqui não é tão bom pra mim, porque eu tô pele oleosa, certo? Mas também é mista, na verdade. Mas ela também é uma luminosidade, mas tonifica e refresca, né? E olha aqui, esse aqui da L'Oreal, certo? E eu passo nesses disquinhos, eu acho que se chama disco português. Assim. Às vezes, quando, depois que eu comecei a passar depois dos lenços, o sabonete, tem diminuído ainda mais. Mas depois do, quando eu não passava o sabonete, que eu esquecia, porque eu comecei a me viciar só nos lenços. Quando eu passava aqui, tipo, saia muito bom ainda. Tipo, muita maquiagem. E por último, minha mãe comprou um hidratante que eu tenho gostado muito, certo? Esse aqui pra corpo, mas pra face também. O que eu tava usando era o da Avon, que eu gosto até hoje. Tá lá, praticamente, na minha bolsa, que é pequenininho. Mas eu queria mostrar esse pra vocês, que é Prestige de France. Esse daqui. Eu tenho gostado do resultado dele. Eu tenho gostado muito do resultado dele. E eu vou passando só pra... Assim, minha pele, ela não se irrita muito fácil, não. Mas, eu acho, depois, assim, de um tônico. Mas, é arancelhado, todo mundo sabe disso. Porque o tônico é bem forte. Mas, tem que ser usado todo dia. Felipe, é específico pra maquiagem. E eu vou passar. Depois, eu coloco uma roupa bem quentezinha, depois de tomar banho. E eu vou assistindo sérias, vou assistir, ler meus livros. E fazer algumas coisas do blog. Mas, é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que, não sei quanto tempo vai ficar. Mas, eu espero que tenha, sei lá, ajudado vocês. Você que, como eu antes, não cuidava disso. Só colocava o sabonete, tirava e pronto. Isso faz muito mal pra pele. Então, não compre também qualquer tipo de produto. Se você não tem muita condição, compre pelo menos ele mediano, preço mediano. Porque, isso também pode ferir a pele mesmo. E é isso, gente. Não esqueça de curtir, de avaliar o vídeo, né. Compartilhar com uma pessoa. E comentar outras dicas legais, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.